Quem acompanha o canal Marcas Pelo Mundo sabe que eu estou fazendo uma série de entrevistas com os líderes e protagonistas dos mercados de comunicação, propaganda e marketing. E eu vou conversar agora com o Eduardo Lorenzi, CEO da agência Publicis. Tudo bom, Edu? Tudo bom, Elisa. E você? Tudo jóia. Olha, obrigada pelo espaço na agenda. Eu quero começar essa entrevista perguntando para você qual a leitura que você faz do cenário atual da propaganda. Olha, esse ano, obviamente, eu vou falar coisas que, obviamente, muitas pessoas já falaram, né? Esse é um ano que ele pegou todo mundo de surpresa, essa crise, né? Que, na verdade, a gente fala de uma crise, mas, no fundo, são três grandes movimentos que estão acontecendo simultaneamente. Você tem uma crise de saúde, que é um dos movimentos, né? Você tem um outro lado, que é uma revolução de comportamentos e hábitos dos consumidores. E um terceiro, que é o impacto econômico, que é resultante dessas duas, né? Então, eu acho que... Eu acho importante separar esses três fenômenos, porque eu acho que eles vão... A capacidade que a gente vai ter de se adaptar a cada um deles, o tempo de adaptação vai ser diferente. A parte da crise de saúde, acho que a adaptação, de certa forma, é mais rápida. Todo mundo sabendo que tem que usar máscara, fazendo quarentena, né? Não nos níveis aí, talvez, que fossem ideais. Mas a adaptação é muito rápida e, em algum momento, vai aparecer uma vacina, vai passar o pico de infecções e tudo mais, né? Então, a gente vai acabar tendo um período de adaptação que a gente vai fazer rápido e também sair rápido disso. A segunda onda, que é de comportamento dos consumidores, a gente vai demorar um pouco mais para se adaptar a ela, né? Porque os efeitos dela vão ser mais duradouros e vão além da parte da crise de saúde, né? As pessoas que estão aprendendo, por exemplo, a comprar online, mesmo que elas sejam da terceira idade e desconfiavam disso, não estavam acostumadas a isso, ou achavam que isso não era seguro, elas adquiriram esse hábito, né? Tem aquelas deles que falam que você faz uma coisa por 21 dias e ela vira um hábito. Então, muitos novos comportamentos já estão virando hábito, né? Então, assim, acho que o comportamento do consumidor, a gente vai ainda levar um tempo depois que passar a parte da doença, né? Da crise de saúde, para se adaptar a ela, porque os efeitos vão ser mais duradouros. E a crise econômica decorrente disso também, também a gente vai demorar um tempo a mais aí para passar. O cenário de propaganda que você me perguntou, ele é afetado por tudo isso, né? Ele é afetado pela primeira onda da crise da saúde, com todo mundo fazendo home office e fazendo, né? Trabalhando de casa e tendo que trabalhar criativamente, colaborativamente, separados, que foi um desafio ali no início, mas que se provou bastante produtivo, né? A gente aprendeu a não perder tempo no trânsito, não perder tempo em outras coisas, você ganhou em produtividade. A segunda parte, que é a parte do comportamento do consumidor, ela virou as agências de cabeça para baixo, porque tudo aquilo que você sabia sobre os consumidores, sobre o funcionamento das categorias, mudou, né? Então, a parte de inteligência de dados da Publicis hoje é uma das áreas que mais trabalha na agência, levantando pesquisas, levantando tendências, levantando o que as pessoas estão buscando, né? Nas redes sociais, o que elas estão dizendo nas redes sociais, o que elas estão buscando nas ferramentas de busca, que é para ajudar a entender um pouco como esse comportamento está mudando, né? E, obviamente, que diante desse cenário de mudança de comportamento, tendo esses dados todos na mão, as campanhas também mudam, né? Alguns discursos que estavam no ar não cabem mais nesse momento, por exemplo, novos assuntos emergem e passam a ser relevantes. Então, o trabalho de comunicação, ele foi bastante impactado, seja por alguns clientes que, enfim, por uma série de razões, estão com dificuldades de reduzir alguns investimentos, ou seja, para aqueles que, mesmo que estão comunicando, a comunicação não é a mesma de sempre. Teve que mudar para se adaptar a esse novo momento. Vicky sabe o quanto um momento de alívio faz diferença em tempos como esses. O alívio de saber que quem você ama está bem. O alívio de ter um tempinho só para vocês. Edu, muitas campanhas estão com as mensagens mais emotivas, otimistas. Me fala sobre as mudanças na criação. Você citou um approach de comunicação que você categorizou como emotivo, né? Mas eu queria falar de dois aqui, não só desse. Desse e de mais um outro. O primeiro que acho que tem sido bastante usado, bastante relevante, enfim, por se adaptar a esse momento, é as campanhas que elas falam de coisas concretas, de coisas muito relevantes para esse momento, né? De uma prestação de contas, uma prestação de serviço, uma campanha de arrecadação, por exemplo. Então, ou seja, assuntos que são muito relevantes para o momento atual. Campanhas informativas, esclarecedoras. Então, alguns exemplos, como eu falei. A campanha para ensinar as pessoas a usarem e-commerce do Carrefour, é uma prestação de serviço nesse momento. A campanha que a gente fez para divulgar o brinde do bem da Heineken, que arrecadou aí bastante, um volume bastante expressivo de dinheiro para mais de 7 mil bares no Brasil. Isso foi divulgado através de campanha. A gente divulgou, por exemplo, os cursos online, ensina a distância do Senac, para quem está tendo mais tempo para fazer um curso, né? E até, devido a uma mudança de tecnologia, ensinar as pessoas a fazer um consórcio Honda pelo celular, pelo app. Então, essas são campanhas que, elas poderiam até existir fora da crise, mas é que nesse momento esse tipo de assunto passa a ser bastante relevante. Ensina a distância, contratação de serviços, ou compra de produtos à distância, né? E campanhas de arrecadação, né? O Carrefour também foi outra marca que fez um esforço muito, muito forte de arrecadação, né? Foi, inclusive, matéria de bastante aí em telejornais. E o outro lado que você mencionou é o lado que você chamou de emotivo. Eu acho que, mais só do que emotivo, são as campanhas que estão trazendo um lado positivo, um lado de esperança, um lado de ver o copo meio cheio, né? para as pessoas, né? Está todo mundo, em algum grau, preocupado, desanimado, né? Apreensivo, ansioso em relação ao futuro. Então, algumas marcas têm tido um papel de ou acolher e reconhecer a dificuldade desse momento, e tentar mostrar que tem um lado positivo nisso, ou de falar de uma mensagem de otimismo. Então, dentro desse espírito, o que a gente tem feito? A gente fez uma campanha para os empresários brasileiros, né? Do Bradesco, que ela fala... Aliás, ela está nas duas pontas, na proteção do serviço e no otimismo, porque ela fala para aguentar firme que isso vai passar e divulga uma série de linhas de crédito, iniciativas, alongamento de dívidas, todas as iniciativas do Bradesco para ajudar os empresários. E da mensagem de otimismo mesmo, que eu falei dessa empatia, teve várias outras. A gente fez uma campanha para Ninho, por exemplo, para o Dia das Mães, para o Leite Ninho, que mostrava um pouco... O Ninho é uma marca que fala das questões da maternidade contemporânea. E não tem nada mais relevante atual do que todas as questões da maternidade contemporânea, com as mudanças de rotina do trabalho, da casa e da escola das crianças. Então, é uma campanha que trouxe essa visão de que, olha, a gente sabe que não está fácil, mas tenho certeza que isso está fazendo bastante diferença. Foi uma campanha que resgatou ali a música do Lulu Santos, que é aquela Ela Me Faz Tão Bem, que é um jeito de mostrar que está sendo importante. Outra campanha que a gente fez nesse sentido foi uma campanha para Pampers, que é uma marca tão forte no segmento de fraldas, e que mostrava que, por mais que está todo mundo vivendo, todo mundo junto, às vezes tudo um pouco intenso, um pouco estressado, que a gente pode ter certeza que para os bebês isso está sendo uma coisa maravilhosa, porque nunca os bebês tiveram tanta disponibilidade da mãe e do pai ali junto com eles. Isso, com certeza, são momentos que fazem a diferença na vida de um bebê. Então, seja pela apresentação do serviço, seja por essa mensagem de otimismo, de ver o copo meio cheio, de resiliência, eu acho que, quando toda essa crise passar, os consumidores vão lembrar de quem estendeu a mão para eles, sabe, nesse momento. Seja oferecendo alguma coisa que era relevante, como um curso à distância do Senac, contratar um serviço online, etc., ou até uma arrecadação, quanto a essas mensagens de resiliência, que essa marca entendeu pelo que eu estou passando nesse momento. E com certeza, quando acabar essa crise, essas marcas vão sair mais fortalecidas. Quantas vezes você já ouviu que era loucura? Muitas. Quantas vezes você desistiu? Nenhuma. Empreender não é dar ouvidos para o que as pessoas dizem, mas ouvir o que você tem a dizer para as pessoas. E nesse momento tão desafiador, o Bradesco também tem uma coisa para dizer a você, empreendedor brasileiro. Aguente firme. Olha, uma pergunta que eu sempre faço aqui nas minhas entrevistas é o que fazia sentido para você antes e que não faz sentido mais agora, que você acha que também não vai fazer sentido no futuro, no trabalho e na sua vida? Eu acho que o mundo inteiro aprendeu que é possível você fazer as coisas à distância, através dessa telinha que a gente está conversando agora. Antigamente, a entrevista por telinha era só para correspondente internacional, né? E toda entrevista a gente marcava, ia lá, ligava a câmera e se encontrava pessoalmente, batia um papo. Claro que isso vai continuar acontecendo, mas acho que o paradigma que foi quebrado é que tem coisas que só dão certo se forem pessoalmente, né? E não necessariamente. Quantas vezes viagens de trabalho que aconteciam porque falam assim, olha, se é um assunto importante, você tem que estar lá presente, né? em carne e osso. Eu acho que isso deve mudar bastante. Eu acho que vai mudar bastante essa noção do que é preciso estar pessoalmente ou não, né? Então, acho que viagens de trabalhos vão ser bastante repensadas. E não só falando de viagem, até a atuação no escritório mesmo, né? Será que realmente a gente precisa que todos os funcionários se dirijam para o mesmo lugar para trabalhar todos juntos cinco dias por semana, né? Oito horas ali, cinco dias por semana? Ou será que a gente pode pensar em talvez escritórios menores, né? Ou seja, mais pontos de encontro para reuniões estratégicas e cada um consiga trabalhar em algum grau aí da sua casa? Talvez esse seja o paradigma que mude que parecia impossível, mas como a gente foi forçado a ter esse comportamento, hoje é um assunto que passa a ser cabível, né? E cabe hoje você discutir isso. Como você imagina o mercado publicitário pós-pandemia? Eu acho que eu prevejo uma retomada no segundo semestre tanto da economia quanto do consumo, né? Por conta disso. E, obviamente, da atividade aí das agências, né? Eu acho que vai, assim... Eu já vi até um termo que eu achei interessante que falava do revenge consumption, né? Que, assim, a hora que tiver tudo liberado tem uma galera que vai sair comprando o que não conseguiu fazer. Então, vai querer jantar fora, vai querer comprar aquilo que não pôde comprar e tudo mais. Mas isso é um pico que volta ao normal depois para uma normalidade. E acho que a reabertura de economia vai ter um reaquecimento. Então, assim, marcas que têm lojas físicas e pontos de venda vão precisar continuar gerando demanda, fazendo as suas campanhas aí de atrair consumidores e de performance para gerar vendas e fluxo em loja. Eu acho que muito da comunicação que já vinha naturalmente migrando para o digital, isso vai se intensificar. Então, assim, quem não tinha um e-commerce teve que montar do dia para a noite, né? E correr atrás até de parcerias para poder atuar digitalmente. Então, eu vejo uma aceleração disso também, né? Assim, há publicias que praticamente a cada ano vem se intensificando bastante das mídias digitais, né? Se você pensar que em 2018, de todas as mídias que a publicias comprou para os seus clientes, na somatória dos clientes, o digital em 2018 foi mais ou menos uns 20, 20 e poucos por cento. O ano passado passou de 30 e esse ano já vai passar de 40, né? Então, assim, se continuar esse ritmo, daqui a um ano, todas as agências que convencionam se chamar de agências tradicionais ou full service, tecnicamente vão ser mais agências digitais do que agências full service, né? Então, isso tudo acho que vai ser intensificado muito fortemente no pós-crise. Edu, muito obrigada pela entrevista, sucesso para vocês e que você passe por esse período de pandemia com muita saúde. Obrigada. Obrigado, te agradeço pelo espaço. Boa sorte aí no novo canal, que ele cresça bastante. Obrigada. Obrigada.